Música 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 E aí galera do vídeo E aí galera do vídeo Dessa vez eu vou mostrar pra vocês como melhorar O desempenho do Windows 8 Então é simples fácil Mesma coisa do que no Windows 7 O problema é que Quando você altera o desempenho do Windows 8 Ele não fica tão bom Quanto no Windows 7 Não sei porque isso E também tem menos opções Mas então é bem fácil Então a primeira maneira de acessar A página que a gente precisamos É clicar na tecla do Windows Clica na tecla Pause Break Que vai acessar a página Ou não, você vem aqui Na parte do Windows Power Vem aqui no meu computador Clica aqui no botão direito E clica em propriedades Vai na mesma página Ok? Beleza! Agora você clica aqui em configurações avançadas do sistema Clica aqui em configurações Desempenho né Clica aqui em configurações E tem essas opções aqui Ajustar para obter uma melhor aparência Ajustar para obter uma melhor aparência Vai estar Solucionados todos os requisitos Deixar o Windows escolher a melhor opção para o seu PC Aqui ele escolhe ali Que é melhor para o seu PC E ajustar para obter um melhor desempenho Ok? Para você ter melhor desempenho Que a gente quer Clica aqui em aplicar Ok? Deixa eu abrir A letra vai ficar mais feia Vai perder um pouco da cor Ok? E não tem mais animação Vocês lêem ai que vocês vão perder Caso vocês querem voltar de novo Vocês clicam aqui E clicar em aplicar Ok? E se vocês quiserem deixar melhor para o seu PC Clica aqui Que o mais recomendo é essa Ok? Então bem isso aí É um meio prático É... Também existem alguns programas Que talvez eu trago o tutorial mais pra frente Mas então galera É isso pra hoje Obrigado por quem assistiu o vídeo Deixe seu like Deixe seu like Se inscreva no nosso canal Caso vocês não sejam inscritos E até o próximo vídeo Falou!